Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal BR319. Hoje estamos com mais aqui algumas informações muito boas para quem quer pegar a temida rodovia, como vocês podem ver, esse carro baixo passou no trecho do meio, também essa carreta cruzou a BR319, entre outros veículos que a gente viu passando na BR319. Então já peço aí, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, não paga nada, é gratuito, você vai estar ajudando aqui o nosso trabalho a trazer mais informações atualizadas. E também o que podemos ver pessoal, foi muita frente de serviço na BR319, a empresa está botando aí no toco mesmo, para deixar a rodovia trafegável, a galera trabalhando. Encontramos também ponte faltando manutenção, visitamos aí alguns moradores. Nesse vídeo pessoal, é um vídeo longo, mas um vídeo com muito conteúdo, com muita coisa boa para vocês que querem informações da BR319. tá bom? O conteúdo desse vídeo aqui é de extrema importância para quem quer informações dessa rodovia, tá? E também a gente queria pedir a todos, né, que compartilhassem esses vídeos. Nesse canal nós vamos estar colocando vídeo longo, né, de um ponto a outro, né, esse vídeo aqui é saindo do Igapuaçu KM 260 até o Rio Novo KM 265, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, barro virou tijolo aí, ó, muito duro. Aqui é o KM 326, onde deu o atoleiro muito ruim esse ano, né, ponte quebrada, aqui nos deparamos com muita coisa, é, nesse trajeto da BR319, tá bom? Então, o ideal é que vocês acompanhem esse vídeo, né, deixem a opinião de vocês, que é muito importante, pessoal, tá bom? E também encontramos ponte feita, né, pontes aí, só o luxo. E é isso, vamos ficando por aqui, outra hora a gente vai voltar aí com mais informações aí atualizadas, né, e mandar um alô a todos vocês que vêm seguindo aqui o nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos, né, nós visitamos a família do nosso xará que voltou, né, a família do meu xará, que na realidade, né, que voltou. E, entre outras coisas aí, legal, você vai encontrar nesse vídeo, tá bom? Então, é isso, vamos ficando por aqui, e muito, muito obrigado a todos vocês, e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso novo canal. Valeu, tamo junto, vamos lá pro vídeo. Pessoal, vamos sair agora, pedir, pegar posse, galera aí do Partido de Vão tomando café, nós vamos embora. Deixa eu virar, deixa eu virar aqui. Olha que imagem linda, galera, só o luxo. Aí, pernoitamos por aqui na pousada Remanso do Boto. Convido, convido todos aí, a conhecer a pousada Remanso do Boto. Beleza? Vamos embora. Olha a galera trabalhando, quer dizer, estão indo pro trabalho. Olha os patos, olha os patos, galera. Aí, pessoal, saindo do Gapó-Açu, isso aqui é material, ó, que chegou, trabalho, né, tá assim, preto, mas é por causa do sereno. Mas a cor normal é cinza, a cor que tá embaixo aí, ó. Já serenando. Em cima aí do rastrão. Aí tá vindo uma caçamba levantando poeira. Tá grande aqui a poeira, ó, pessoal. Não é fácil, não. E aí, meu amigo? Bom dia, mano. Bom dia. Desça. Só o luxo. Ei, passando aqui só pra te ver mesmo. E aí a correria? Tá bom. O pessoal te ligou aí, alguém te mandou mensagem? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tu vai até onde? Eu tô até... É... Uma Itá. Tá só o luxo. Deixa eu ir lá, a gente se fala aí. Tá bom. Tá. Beleza. Aí, ó. É muito material, tá, galera? Tanto de um lado quanto do outro. Vai vendo? Pelo menos a manutenção vai ser feita por aqui, ó. E ali já tá vindo pipa pra derribar aí essa poeira. Você diz uma coisa. Se ele não desligar, a gente vai tomar o banho. Peraí. Acabou foi parceiro. Tem que molhar, porque senão, pessoal... Muito, muito poeira. Aí ele envia um pouco. E ele já vem mais lá da frente, vamos olhando. E aí, Capão Açúcar M260. Ali na frente, mais material. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí pessoal, uma grande parte aqui do trecho do meio tá assim, ó. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau. Aí pessoal, passou um viajante agora, tá vindo ali duas caçambas que tão puxando material, né? Eles começaram cedo. Seis horas da manhã já tão no trecho. Eu vou no material aí pra... O rumo da frente já tá me voltando pra pegar mais. Mandar um alô pro Thiago. O Thiago lá do Cidade de Deus. Então é sempre o nosso final. Thiago, motora. Lá vem uma brutona, toda torta. E ali na frente vem mais caçamba, pessoal. Mais caçamba. Já tá tudo patrolado. Já tá brilhando. E o trabalho acontecendo por aqui. Tá vindo um ônibus lá atrás. Parece um ônibus. Como eu vou fazer, né? da manhã você consegue ver, sete horas da manhã a galera fazendo check aí nas máquinas ae, tá na manhã o busão traz os funcionários ae, estão fazendo mais um trabalho aqui ae Samuel a galera aí só a manhã bom dia, e ae Ferro? a galera do 3, do lote C do lote C não, do lote 2, desculpa ae, e aí, E aí, E aí? no, ae, ae, ae... ae, ae 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 ae, ae, ae ae, ae... Pessoal A ponte aqui no KM271 Olha a situação que está aqui Cabeça de prego aparecendo ali Não tem condição de eu passar por aí Acho que é bom tudo descer Perigoso Empurrando Olha a cabeça do prego aqui Barulho é esse? Mota fazendo barulho estranho Está de boa Olha a vida viajante Fica a situação dessa ponte Deixa o comentário de vocês aí Aqui é o KM Aqui é a ponte É a ponte da beleza Mas está feia É a ponte da beleza Mas está feia Vamos embora Deixa o comentário de vocês aí Aí o pessoal passando aqui na ponte do Manezinho A ponte do Manezinho também está Meia ruim Aí pessoal Está vindo ali Os olhinhos brilhando Vou tentar parar para falar com ele aí Para ver como é que está a situação aí O trecho É o BR-319 O que é que está a dispara? É? É? Saveiro Saveiro é fícil Está esquecido É carro baixo É uma picapezinha Aí pessoal Se tiver a sua Fiat Estrada Saveiro Vocês viram aí Acabou de passar E todo o trecho do meio Estamos aqui por volta do KM 200 E 84 Mais ou menos O pessoal passando aí Antes passou por um palio Pessoal Pessoal é o seguinte Parei aqui Aqui no KM 288 Em Jacaretinga Trouxe aqui alguns pães Né? Nosso amigo Roney Deu uns pães para nós aí Trazer para algumas crianças Eu vou dar aqui para os meninos tomar café É 8 horas É 8 horas, né? Vai dar 8 horas nada Vai dar É 7 e uns quebrados E aí doutor Tudo bom? Cadê as crianças? Oi E aí seu Antônio Já é o Silva Só na manhã, né? Vai para cá? É, vou para o pão de dentro É? Vamos, trouxe aqui uns pães para os meninos tomar café Beleza Na volta eu parei com mais tempo aí Tem quantas crianças aí? Tem Parece que tem 5 Só? Só Mas o resto estamos pagando para o castanho Vou buscar eles É só semana quando o ônibus vir, né? Uhum Estou indo lá buscar o resto da turma Estou para lá Beleza Outra semana, sem certo Que eu vou entrar ainda Tá bom Outra hora eu passei para bater um papo aí Tá bom Cadê o mel de abelha, não tem não? Tem não Mas já eu tiro para tu Qualquer hora aí Não, não esquenta não Outra hora eu venho aí com mais tempo Tá, beleza Tá bom? Tá Tá, tchau Tá aí pessoal As crianças vão tomar café Cadê? Deixa eu ver que hora é Acho que não é 8 horas ainda não Eu acho Ó, 7h58 Eu gosto de 8 horas Os meninos vão tomar café aí Aí pessoal Já está entrando carreta aqui na BR Carretão passando aqui na BR-309 Vou dar uma paradinha aqui por causa da poeira Isso aqui não é da empresa não, tá? Do DENIX Isso aqui é GTS Transportes Essa é a primeira que a gente está encontrando Ponte sobre Jacaretinga Que é uma ponte também que precisa de manutenção urgente Essa ponte aqui está Arrumada, fizeram arrumada nela Mas precisando aí de ajuda O ajuda quer fazer uma nova Opa Cadê o Thiago? Cadê? Acorda bicho E aí? Só o luxo Ou você não está postando vídeo? Cadê o Zé? Tá aí Esse dia que eu melhorar Eu estava com uma gripe É mesmo E gurizão? Só o luxo Está gripado, é? Tá Certo Você está usando o lente de novo? Eu? É Nada Cadê o teu pai, pô? Deixa eu bater isso aí rapidinho Ponte de água cristalina Tá em 296 Previdência aqui do nosso amigo Matuto Matuto da BR319 Já é a M296 M296 E aí, Mato Grosso Quer falar? É Bom dia, dona Sandra Aí, a mulher E aí, dona Sandra A motona passando aí, ó Vai Sentido aí Porto Velho E aí, pessoal A motinha passando aqui pela BR319 Essa moto aí não é brasileira, não A moto das antigas Aí, pessoal Bora Mostrar aqui um pouquinho Da cozinha aqui do Matuto Pra vocês Olha só O fogãozinho dele aqui, ó Como que é isso aqui Fogãozinho aqui Aqui também, ó Que é onde ele faz a comida dele Isso aqui era tudo aberto, gente Antes, né Era aberto Aí agora ele fechou Olha só esses vasos aqui de barro, ó Isso aqui é a dona Sandra que faz Esposa do Matuto Olha só que lindo Opa Aí Olha só Tudo de bala Aqui é as plantinhas dela Aqui é as coisinhas do Matuto Que ele ajeita A gente vai já pegar A estrada Rumo aí a Porto Velho Ali é a dona Sandra O Matuto tá fazendo uma entrevista ali Com o canal Partiu de Van Ali, ó Que tá junto com a gente nessa Nessa viagem Na BR319 Aqui é a Juma E você Eu já peço pra se inscrever Deixar o seu like Deixar o seu comentário Beleza Compartilhar muito esse vídeo Que vai vir muitos, muitos vídeos Aqui dessa Dessa rodovia BR319 Beleza, pessoal? Então eu falo de novo Nos acompanhe Nos siga Tá bom? No Facebook e Instagram Tem aí o Instagram Avenue Viajante Tem o Facebook Avenue Viajante Vocês podem estar indo lá E conferir as novidades Que já tem lá Eu posto lá Vídeos e fotos Tá bom? Saindo agora aqui Da casa do Matuto, pessoal Tô toda a BR319 A descrição do canal dele Vai ficar Aí na Na descrição do meu vídeo, pessoal Aí vocês vão lá Se inscrevam Deixem seu like E compartilhem Beleza Beleza Aqui vai nos vamos nós Eu, João e Silva Pra lá Manaus E Pra cá Porto Velho Beleza? Aí, pessoal Chegando aqui Na casa do gordinho Da BR319 Da BR319 Vou dar um pulo ali pro amigo Cadê o homem? Tá ali Tá pra lá? Tá Não, vou deixar aqui mesmo Aí, pessoal Chegando aqui Aqui na casa do nosso amigo Jeová O gordinho Da BR319 E aí, pastor Como é que tá? Tá bom, meu irmão Graças a Deus Até aqui o senhor Tem nos ajudado Amém Olha a barracinha Tá bom dia Bom dia, meu amigo Só o luxo Obrigado Vamos encostar pra cá Tomar água E esse cachorro aqui Qual é esse cachorro? É a Catarina Que ela tá ralejada Essa aqui que tá ralejada O meu enfermeiro apareceu Eu tava com o pé enfurado Enxado Aí me deu reforçinho Né, que era Ibrofemo Eu tomei Aí essa coitada Não tava descambichando Que nem andar Eu falei Sabe uma coisa Se Ibrofemo Zé pra mim Você vai sacar churado Abra a boca Você deu pra ela Vai Vem aqui, Catarina Contar o testemunho Ei, Catarina Contar o testemunho, né Vem, minha filha Contar o testemunho aqui Vai, Evren Essa daqui é a que canta, né É, é o pirulito Ei, pirulito Ele fica com vergonha Igual criança, né Vem aqui, Evren Aqui, ó Não, o quê? Passar uma patinha aqui Vamos coçar Porque eu não sei caçar, né Seu amor, prometeu Ó, aqui, ó É, o forno do pastor Já cozinhei umas macaxeiras aqui Já, ó Entendeu? Aí o vapor daqui, ó Assa a carne O que você quiser aqui, ó Aqui é uma churrasqueira Entendeu? Quem foi que fez fogão, pastor? Foi, quase fui eu mesmo Mas é legal Tá bom Arroz, você pareceu uma marmota Arroz, fala Parece uma marmota Parece esqueleto Já trincou tudo Já botei sal Mas Então, que sal usei aí, ó Aí, meu irmão Eu tô capinando Giovanni tá trabalhando Lá pra lá pro irmão dele Lá pro tio dele Eu tô capinando Eu tô capinando Tudinho aqui assim Só amarra a rede Tem que descansar Entendeu? O senhor tá cansado Vem de viagem Cansado Não é que ele vai pousar O cara tá adiantado Ele quer descansar um pouco Amarra a rede Tem rede aí Descansa Toma um banho Até gostada de novo É, tá certo E aqui não é pagar nada não Aqui é pros amigos Me lembra? Aqui, tô vendo Isso aqui não é fim lucrativo Não Tá atrás de dinheiro não O que tá faltando ali É meu banheiro Eu tô precisando Dois sacos de cimento Eu até mandei uma mensagem Pro Fran Eu já contei ele Cobra trazer pra mim Eu tenho um dinheiro No fixo lá Quero comprar Dois sacos de cimento Pra finalizar o banheiro É, termina as pisas aí Ah Ah, o vaso já tá ali Né, pastor? Já tá ali Olha a mansão aqui, ó Só o luxo Quem foi que fez essa casa, pastor? Fala aí É o Juninho Senhor e Juninho Senhor e Juninho Mas olha só, galera A escada aqui, ó Pra poder aguentar o papoco A escada aqui Pra aguentar o papoco Aí, ó Né, pastor? Foi reforçado, né? E eu já caí lá de cima e baixo Já Eu escorrei Aí você cai Sentado Sentado Caiu sentado Igual o baby Quando você pega o pé na bota assim Aí eu Sentado Entendeu? Ainda bem que amorteceu, né? Ainda bem que eu tenho carne, né? Se não tiver Tá Igual o Ronei Ronei que tombou o ônibus pra cá E trincou três costelas Aí ele Falou que se ele Tivesse sido gordo Não tinha aguentado não Pois é Só dá uma olhada Pra só o bucho Aqui, ó Tá faltando aqui Um saco de cimento Pra Pastor finalizar aqui, ó O banheiro dele O banheiro vai até onde, pastor? Até aqui só Até aí? É Ah, entendi Acho que um saco de cimento Dá pra terminar aqui, né? Pastor, eu não sei, não Eu não entendo muito de Rapaz, a Catarina é bonita, hein? É Ela tem sete meses Seis meses Ela tem É? Eu ia perder minha cachorrinha Já Que é isso, rapaz? Ela é mesmo Ei Catarina Ah, rapaz Agora deu Mal ligado A pessoa não acolhe, né? Desse jeito Ingrata, rapaz É, primeiramente Deus E segundo Você trouxe o remédio Pra essa abençoada aí, ó Não é lei de mal Não entende, não E o pirulito? O pirulito tá aí Não faz nada mesmo Não faz nada É uma preguiça só Eu falei, pirulito Rasta ela pra mim Aquele mal dali, pirulito Rasta ela pra mim ali O abençoado não faz nada Não sabe ter nada É complicado É isso aí Pessoal, vamos finalizar O nosso vídeo aqui Né? E outra hora A gente vai Fazer mais alguns vídeos Com o pastor, né, pastor? Em nome do senhor Jesus Amém Deus leve vocês em paz Que é uma ótima viagem Amém Pessoal trabalhando por aqui também Vamos arrumá-lo É duro E aí, doutor? Só na manha E aí? Como é que tá as forças? Só de boa Como é que tá? Só o luxo E aí, o alô Vai pra onde? Tu mora onde? Cacoal Cacoal, né? Mandou um alô pra galera do Cacoal Valeu! Tamo junto Qualquer hora dessa A gente vai lá na tua terra Falou, Eric Valeu! Aí, vamos dar um alô Pessoal lá em Cacoal Em Rondônia Terra do nosso amigo Erico, né? Operador aí da PC Vamos embora Aí, pessoal É o seguinte Isso aqui, ó É o atoleiro Do 326, né? Ficou muito ruim esse ano Aqui nesse atoleiro Aí, ó Como vocês estão vendo Esse material que tá na lateral Aqui, tudo foi tirado daqui, ó Aí colocaram o material É... Digamos que novo E... E aí Tá assim, ó Trafegado Tá? Esse barro branco aí Que foi tirado E aqui, ó Onde eu tô passando É a altura desse camaleão Se chover Fica ruim, né? Que fica cheio de água Mas olha como é que tá aqui, ó Depois que seca, pessoal, ó Ó Isso aqui se bater É igual uma parede Só o tijolo Aí, ó Saiu faísca Cadê a parte? Mas é isso Vai deixando seu comentário E BR319 agora Até o momento Tá trafegado Graças a Deus Vamos lá Acompanha aí Nossos vídeos Nas nossas redes sociais Acompanha também Pelo canal da Eveli Viajante Ok? E aí vamos nós Mas ali na frente Tá vindo uma poeira Eu acho que tá vindo Algum veículo Tá vindo lá, ó Eu acho que é uma caminhonete Vamos ver Aqui não pode ficar Com a viseira Do carro aberto Da moto Do capacete aberto Que As borboletas Entram É impressão minha É um carro baixo Eu pensei que era Caminhonete Aí, pessoal Pra quem Tá com medo De pegar BR319 Olha só Que tá vindo ali Estamos aqui No caminho 326 Ali atrás E tá vindo aqui Um carro baixo É um Gol Só poeira Galera Só poeira Aí vamos embora Mais atrás Tá vindo outro Vou desligar aqui A câmera Depois eu ligo de novo Aí, pessoal Dei uma paradinha Aqui na ponte Aristóteles Pra dar uma olhada Nessa ponte Por baixo É Aqui já tem asfalto Galera Esse aqui tem asfalto Das antiga Olha só Aqui Essa viga Tá podre Aí, ó Situação dela Aqui, ó Tá vendo aí, ó Toda podre Esse aqui também Tá podre É Aí Aqui é por baixo Dela, ó Balancinho Tá bom Tá bom Só cupim É Problema maior mesmo Esse balancinho Aqui do meio Já tá podre Também, ó Fizeram aí Um reforço Aqui, ó Não tá nem encostando O cupim Tinha um caos Provavelmente Tinha um caos Ali, mas acho que O cupim Deve ter acabado E aqui Tem uma pedra De asfalto Aí, ó Das antiguidade Ainda De peixinho Piseiro Aqui Vambora Ali é Viajante Colocar a bolsa No meu banco E aqui, ó Ponte Aristóteles Olha como é que tá Por cima dela Como falei pra você Situação da bruta Agora as tábuas Já caíram De podre Muito cuidado Que eu vou pegar Essa Parte da BR-309 À noite Tá bom Por isso que a gente Nunca indica Ninguém andar À noite Né Aí, ó Caiu aqui Já era Beleza Acompanha aí Se inscreva aí No nosso canal Deixa aí Seu joinha Tá bom Vamos compartilhar Os nossos Vídeos Positivo Vamos embora Acompanha o canal Da Evely Viajante Tá na descrição Aí Da nossa Nosso vídeo Vamos lá Aí, pessoal Beleza Vou dar uma conferida Aqui Num Num Camalhão Aqui Que o amigo Tá vindo Numa van É o Pessoal Do Aí, ó Único trecho Que eu encontrei Aqui Um camalhão Mas Um pouco alto Foi esse aqui Até o momento Aí, ó Mas Esse trecho Aqui Fica Tá Aí, ó Bateu lá Bateu O peito Do carro Do cara Aí, o amigo Que tá vindo Na van Né Fica complicado Aqui tá dando Mais ou menos Uns 25 centímetros Aí 20 centímetros Pelo menos Nessa parte, né Outra Tá dando Menos É Mais Aqui já Vai dar 25 25 centímetros E se encostar Aqui, ó Aí, ó Aí, pessoal Como quebra isso A caminhonete Passou de boa Né Mas Eu acho que a van Vai topar o peito Até porque Já pegou Ali no Na pedra E amassou O kart Aí, aqui Já fica Mais complicado Beleza Um pedaço De carro Já por aqui Quebrado Já C3 Aqui tem outro Que provavelmente Foi de agora Né Aí, ó Telinha Ah, esse aqui é daquela Carreta nova Que passou, pessoal O cara nem viu Zerado Caiu os parafusos Não apertou Né Galera Isso aí Esperar o parceiro Ele pra A gente mostrar Pra ele aqui Pra onde fica melhor Pra ele passar Aquele barrinho duro ali, ó Pra poder O carro não bater A van não bater Porque se bater Já acabou com a viagem Se bater esse negócio Estão tentando Baixar, ó O Joel tá lá dentro Tá na van Tentando dirigir E tá vindo Alguém ali Andando, gente Só não sei quem é Deve ser um andarilho Não, mas aqui dá pra ele passar Vem 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 Passou Terrenquezinho da BR-309 Passou, graças a Deus E aí, gente Passou Agora a gente vai ser de viagem Aqui na BR-309 E o Joel tava dirigindo Ele Isso aí Partiu de van Deu certo aí E agora a gente vai estar seguindo viagem Acompanhe nós aí, gente Acompanhe a gente Deixe seu like Deixe seu comentário E se não é inscrito Se inscreva E também compartilhe muito esse vídeo Ok Ao meio dia E a gente passando aqui Pela entrada de Mando e Coré Colocaram as placas novas aí, ó Tiraram a placa do ano passado E colocaram uma nova aqui, ó Vamos ver aqui Essa placa nova Serviço de execução Né Execução do serviço De manutenção E conservação Recuperação Na BR-309 Valor total 95.860.812 Reais e zero centavo Vamos embora E一下 대... ... E R A CIDADE NO BRASIL 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 Aí pessoal depois de Alguns meses né Que abandonou a casa aí A família do Xará Eles voltaram A gente vai dar uma paradinha aí Depois a gente Depois a gente vai seguir viagem No sentido Porto Velho aí ó Casinha Né Desculpa neném tá aí Agora que eu lembrei E o que eu acordei a criança Fala aqui em cima E aí pessoal E aí pessoal Cadê o homem? Aí pessoal Já almoçamos Estamos saindo aqui da casa do Xará Beleza Vamos aí sentido Porto Velho Já almoçou aí a comida boa Aí a casa minha Vai fazer uma escola aí Faz criança Faz criança Nós vamos embora Vs 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 Tchau.